Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de volta, Niedson. Para quem não sabe, eu sou de Recife, Pernambuco, e estou vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E estou muito feliz com o enganjamento dos vídeos, dos vídeos anteriores aí. As pessoas estão interagindo bastante. Já conheço bastante pessoas aqui no canal que são inscritos. Já conheço pessoas de Recife, Bahia, Goiânia, Rio de Janeiro. Tem umas duas pessoas que é de Recife aqui do canal. E, nossa, o vídeo foi bem longe dessa vez. Foi parar em Recife meu vídeo, olha só que legal. Então, se você é novo aqui no canal, deixa aqui no comentário a cidade e o estado de onde você é. E seu nome para me estar te conhecendo melhor, tá? Fico bem feliz quando as pessoas falam de onde que ela é, o nome dela. Porque eu acabo tendo uma conexão com essas pessoas que estão chegando aqui recentemente. Isso é bem legal. Eu já tenho amigos que é de Rio de Janeiro, Goiânia, Recife. E isso é muito legal. E eu resolvi fazer um vídeo aqui para você sobre aluguel. Aluguel aqui na cidade de Nova Petrópolis. As pessoas me perguntam muito sobre isso, tá? E as pessoas estão me perguntando também como que é lidar com o frio aqui. O que tem de lazer para você fazer. Sobre a casa em si. Então, o inverno aqui tem um ponto negativo. Que é a questão de secar roupa, né? Roupa cobertores. Porque aqui ninguém usa aquela roupa de cama fina. São roupa de cama bem quente, né? Que são aquelas bem grossas. Para lavar é bem mais difícil. É só na lavanderia mesmo. E também um outro ponto negativo. Que eu tenho que compartilhar com vocês. Que pretendem vir morar aqui nessa cidade. É sobre umidade em casa. Como esses tempos de inverno. A casa passa muito tempo fechado. Isso acaba criando muita umidade dentro da casa. Seja em qualquer lugar. Algum escritório, alguma coisa. E essa umidade você sabe, né? Que ela esmofa a parede. E fica uma coisa bem feia. E isso eu acredito que pode ser em qualquer casa aqui. Mesmo que tenha ar-condicionado. Só que ninguém vai passar 24 horas com o ar-condicionado ligado. As pessoas geralmente só vão ligar o ar-condicionado. Quando vai dormir. Ou quando está a maioria do tempo no quarto. Mas não vai passar 24 horas, né? E tipo assim. O ruim. O ruim que eu acho aqui dessa cidade é isso. E sobre opções para sair, lazer. Meio que não tem, sabe? Meio que não tem a não ser restaurante, né? Ou você vai para um restaurante. Ou você vai para a Praça das Flores. Tipo. Que também é muito frio. Então assim. Geralmente as pessoas. Quem trabalha aqui na Serra Gaúcha. Quem mora aqui na Serra Gaúcha. Trabalha muito. Então assim. O tempo de lazer é bem curto. Então na folga. Essas coisas assim. Ou no inverno mesmo. Quando a gente chega em casa. A gente tem que tirar mais para descansar, né? Porque a rotina aqui é bem puxada. Quem mora aqui trabalha muito. Como todo mundo já sabe. Então é isso. Eu quis gravar esse vídeo para você. Estar te explicando melhor sobre isso. Tá bom? Então deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam desse tipo de conteúdo. E se faltou alguma coisa. Eu falo nesse vídeo. Para eu estar regravando um outro aqui. Para poder estar ajudando melhor. Tirando suas dúvidas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não esquece de deixar a cidade. Está de onde você mora aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.